Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Pode entrar ai no server Tô começando agora Coitado É, pra matar o porco precisa da espada, tentando matar na mão Não ia matar nunca Ia ficar lá se matando Plantei aquela mega árvore ali ó Fiquei tentar entrar nesse server quase agora É, no antigo que eu tinha Mas eu fiquei muito tempo sem entrar E acabei perdendo tudo Do outro game Então O negócio ia começar tudo de novo Lá no meu canal tinha a série dessa Tive a fazer uma caça na árvore Numa Árvore grandona assim Já ia zoado hein Você queimou cara? Como queimou o seu computador? Como você conseguiu queimar o computador? É só entrar gente A gente tem que precisar entrar O IP ta ai Deixa eu checar ai entrar Se inscreva lá no meu canal também Essa play Vou postar lá Começar tudo de novo esse mod sobrevivência Bastante arma Isso é muito legal Isso é muito legal A gente muda Onde eu vou construir a casa? Eu vou começar a construir aqui Como que é? Vou pegar o vibrano Se ele está me avido Opa Preciso de graveto Preciso de graveto Estou escutando esqueleto Vai precisar de arma Não vou fazer nenhuma Dois Como que dá para ver? É meio bugado Então uma dessa Dessa Não Só o cara Aqui 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 Vamos abrir Deux Ele é bem pequenininho Só para caber eu mesmo Depois vidéo Será que vai dar? Acho que vai, vai dar a porta ainda, a vaca lá, que vaca entrona cara, pera aí meu, ai, focada, é, acho que você tá precisando de uma porta, vai vaca, sai daí meu, vai, vai dele, vai focada, já costumo mais uma coisa de espada né, já tá florescendo, olha aqui ó, vaca focada, não, antes eu coloquei a porta não, aham, precisa fazer manubrício, sobrou só uma madeirinha, eu não vou ficar tão seguro aqui não, ué, não sei quando posiciona, que trem é essa, ah, não sei o que que é, ah, não acredito, não vou conseguir sair daqui, que azar, devia ter feito a placa, eu não escuto a música, a música é tocada oculto, não dá, eu não escuto a música luz, não escuto, eu coloquei proteção, é esse plugin aqui ó, cadê? esse aqui ó, no cat, e agora eu não consigo sair da casa, vou esperar o dia passar, vou esperar o dia passar, e aí Eita, eita, eita!! eita, eita, eita!! e a gente tem uma caverna aqui tem o 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 Vamos ver que é uma espalda. É uma espalda. É horrível, não damos o meu seguido Jogar assim sem tocha Obrigado pela inscrição Clost113 Forte abraço cara, acompanha ai meu canal Acho que vai aparecer ai seu nome Eu acho que vai, tem que aparecer seu nome aqui Tem que aparecer Clost113, muito obrigado cara Forte abraço pra ti meu camarada Vamos lá, vamos lá Entra ai quem quiser gente, pode entrar Só vamos lá E o dia, olha como ta Ixi, vai demorar ai Quanto isso eu vou descendo aqui Olha, o Forte entrou gente O Forte escreveu, entrou Só jogar cara Eu to com medo que não ta chegando nada aqui Chegando nada, 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 nada Aqui eu to escutando um esqueleto É noite É noite Tem proteção de baú, tá Por isso que ficou bugado aqui Por causa da proteção De baú, por isso que eu não consigo sair da casa Agora deu Não, foi fechado Ué Ué, agora deu Que boca maluco Eu só quero falar da proteção de baú Mas o dia já ta amanhecendo É... Ai ó Eu to colher mais madeira Não preciso Hummm Acho que eu ia fazer mais Ou a placa A placa A placa acho que não da né Cadê a placa A placa, a placa, a placa ta aqui ó Não da Cara é você mãe Não te dá cara Eu to... Eu to abiculado no... O que que eu tenho aqui ao redor Ixi Ixi Sai da minha Eu acho que ele ta com uma armadura De vergonha Tomei duas Na ideia pra ficar bem esperto Deixa eu botar lá pra baixo Fica que não enxerga o mato Cadê? Cadê? O que que, eu adoroแ Que desempenham Tem espaço pra mais Dez jogadores gente Se quiser entrar só Só entrar frogs Cupe . Que Tô fazendo um buraco aqui Onde que esse buraco eu tô fazendo? Ele tá ficando bem raso Salve Vitor e Yuri! Entra aí cara, pra não jogar Melhor canal do mundo, valeu Vitor, o voo! Forte abraço e inscreva lá pra... Fortaleceu meu canal, meu mining não quer abrir Que que eu não quer abri-lo? O que tá acontecendo aí? Qual erro? Qual erro tá aparecendo? A Yamasashi, entra aí Yamasashi Inscreve lá no canal, entra aí pra não jogar Tá tudo preto, tá tudo preto cara, preto no escuro Eu tô dentro de uma caverna, tá noite Eu não sei nem onde eu tô Acho que a saída é pra cá Esperando o dia clarear cara Tá clareando, tá vindo Tá vindo Morre Tá vindo, o dia tá clareando Tududududuu Acho que é assim porque tá muito escuro Vou deixar ver se eu resolvi Espera aí, eu acho que está com muito, vou botar um brilhinho né, vou botar um brilhozinho, olha isso, isso melhorou, melhorou né, já fariu, a gente está tudo pegando fogo, a gente está tudo pegando fogo, engraçado, morreu, tem uma bruxa ali, olha aqui o que essa tigrama fez, como que eu construí, tem uma bruxa ali, ai já está vindo aqui me envenenar, oh meu deus, olha aqui a bruxa, ai meu deus, olha só, eu vou morrer, morri, eu morri, agora onde é que eu caso, você está aqui cara, eu estou te vendo, oh, olha eu aqui, eu acabei de morrer cara, acho que minha casa está para lá, eu sei porque perto da minha casa tem essa mega árvore ai, teus, oh, pulando nada, Tchum bum, que merda meu, xe vou botar aqui, Salve Gabriel Silva Salve, salve Galera, se inscrever no meu canal Vamos, mano Fazer alguma coisa, vamos Bora Como é que eu vou ajudar a matar essa bruxa O problema é dessa arma Não vai por aí não, não vai por aí não Volta O problema é que essa mega árvore Ela cria muita sombra Cheio de esqueleto Cheio de esqueleto Eu acho que é uma caça do outro lado Eu acho Explodiu Alguma coisa explodiu Isso é fora, aranha Mas, tadia Não é pra você me atacar Pera aqui Vou morrer Morri É sem mamata, cara Sem O negócio é no hard mesmo Agora pra onde eu tô? Onde eu nasci? Minha referência é a árvore É ali Nasci mais longe agora Vou fazer a cama Vou fazer a cama logo Acho que a casa tá de lado aí Acho que ela tá de lado Ela tá pra lá Acho que tá pra cá, ó Vou nem andar em volta disso aqui não Porque Você vai dando esses egg, ó Aí que você não se acha, né? Cadê o cloche? Cadê o cloche? Tá, mais buraco Tá, pera aí Barra TP É que é só o nome, né? Mar Chesme Tô atrás do seu, cara Salve, Gabriel Forte abraço, cara Eu tô aqui, ó Do seu lado Cadê? Você sumiu Não vai entrar aí não, cara Não vai entrar aí não Aí é cheio de bicho Por que eu plantei essa árvore aí? Eu queria achar aquela casinha Que comecei a fazer Acho que vai Vai ser difícil Não, deixa de boa Deixa assim mesmo Aí, ó Não, não entra embaixo desse Não entra embaixo dessa árvore aí Só tô meio perdido aqui Beleza Eu tô perdido, cara Quase morri Eu plantei duas Dessas 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 árvores Dessas árvores Uma tá pra cá Outra Outra que tá lá 오 Los Escreve lá gente no meu canal e mais uma por aqui que eu plantei eu acho que perto daquela que eu tava a primeira vez quando eu terminar a live eu aceito você lá no Facebook ó, tá vendo que tem uma pra lá tem uma aqui, vou deixar aquele pedacinho lá que eu morri, cara é, eu acho que não vai dar não eu vou ter que começar tudo outra vez esses bugs aí, meu, esse bug da raiva deixa de uma orientação, que mais esses bugs aí já era bem, enfim, não é preciso procurar começar tudo outra vez mas tá aparecendo, pô, me adiciona agora, por favor deixa eu ver, peraí Facebook não chegou a solicitação sua não, cara tá lá de não mascarada, você? é 아주 mas mas como você já acha outra vez mas mas tá no chão de muita força voou do abismo começa tudo outra vez bem-vindo aí nesquik, nesquik péssimo nesquik cara, não era pra eu ter morrido aquela hora não era pra eu ter morrido agora vai ficar escuro? vai ficar pior eu vou entrar aqui e vai dar a terra esperar a gente aclarear como assim entrar com pirata? dá assim? claro que dá eu tô aqui embaixo da terra, eu enterrei esperar o dia clarear adriel, lucas, medonso, charles, gabriel, daniel forte abraço e salve pra todo mundo esperar esse dia clarear vamos esperar esse dia clarear onde vocês estão? alguém tem caso? jtp? eu coloquei o spawn, esse serve tá meio bugado cara eu coloquei o spawn barra spawn e aí 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 quem tava aqui? tinha alguém aqui? um bicho pô ninguém tem casa ainda estou vagando, morri ai que desgraça caramba meu ainda estou pegando fogo deva respawn no clost parra pp morri clost cadê o clost? clost não pode ser encontrado como que é? clost 3 vai escrever certo eu acho bora mano vem vem comigo morri ai vai explodir socorro maranha pegue morri hahaha devia ter colocado normal esse bagaço aqui fica muito dificil e é o game 01 ai quase caveira bruxa estou envenenado estou envenenado eu vou morrer 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 eu vou me matar então não não eu vou morrer não 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 oh ai ai oi ai am ai eu ai 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 Os creepers estão destruindo todo o mapa. Estão sendo a ruína disso aqui. Vou morrer de novo. Até o dia amanhecer vou morrer umas 10 vezes. Não sei nem onde está mais a árvore, onde é a referência. Acho que ela está ali. Vou dar uma briga para ver quem é certo. O que é isso aqui? Quem que é você? 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 Tem outro ali em baixo. Olha o bicho. Quem que é você? Quem que é você? Quem que é você? Não, isso é tudo fraco. Dois não consegue matar um. Sai, 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 sai. Morri. explodiu explodiu esse mapa daqui a pouco só vai ter furo esse mapa daqui a pouco só tem furo quem que é esse ai quem que é esse j não sei o que lá enquanto isso ver se explode ou nada era aqui não era aqui não agora vai ser sua ruina 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 olha o mapa olha os port tem um buraco aí o mapa olha o mapa Bem, já parece que comecei Eu precisava achar Não adianta né, morreu, morreu Morreu O que? Não precisa de AWP para dar ATP Bem, vamos voltar tudo de novo Vem mano, vamos lá, vamos construir Vamos ver alguma coisa que preste Não mano, joga ai, só joga Só joga Os caras já entram querendo AWP Só joga mano, entra para jogar Qual era o lado que eu estava ai? Vou achar o lado do início Onde eu estava Então é aqui Eu vou achar, antes de escurecer eu vou achar Olha, eu plantei essa merda dessa árvore ai Eu tentei uma oposta para a outra Então eu tentei uma ai E a outra eu acho que eu joguei ali em cima É que fica esses bugs chatos ai Não da pra ver Tá vendo? Bug chato, cão Eu vou achar Eu acho que te vou achar Eu vou achar Agora vai Eu vou achar O que é isso? É doido, né? Ai mano, só daí Oh meu deus Rapaz, mas deixa eu cortar a árvore Tem Skype, tem o dedezinho O Skype Peraí que eu vou mandar ai no chat do Skype, só um minuto Preciso aproveitar que tá a dia Vai cair? Acho que ela vai cair, vai despencar É... Poxa Nem caí direito Tô tão fraco assim Deixa eu fazer um desse Tá Agora Vou jogar o que você Aqui Seis Aqui Seis Aqui Então é né Não Reninha Bem-vinda Reninha Desconectou Reconectou Quem Cando Cando Boste Existe Boste Quem Para Essiste É A Não, 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 não 1, 2, 3, 4, 5 Preciso fechar isso aqui agora Não, tá maluco Quer vir pra cá? Barra TP E a linha Pronto Basta daí Para aí Ui Deve ver um shift aqui Deve ver um shift aqui Cadê? Tem muita coisa aí Cadê? O que é que não dá a fazer? Vai botar TP lá nele então Não quero levar tudo isso Por que não dá a fazer isso aqui? Vamos lá 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 Vou levar isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ó Deixa eu dar TP nele lá É Dá TP Eu acho que assim né? Eu vou pra lá né? Não Escrevi errado Escrevi errado É mar com azar Tinha madeira Tinha madeira lá cara Mas eu não consigo ver nada Sabe o que é nada Sabe o que é nada? Deu burro? Dizem que remover Ah, você tá perto da árvore Legal Uma referência boa quando você estiver perdido Espera aí Já te dou TP Só um minuto Pior que tinha madeira hein? Deixa eu terminar de construir isso aqui Pior que Pior que eu caí num buraco Essa porta eu vi Pior que eu vi Bobão, não entrou Facilão Tem um bicho aí doido Deixa eu ver tu não Deixa eu ver tu não Eu vou morrer Eu fechei o caravão e abriu Eu fechei o caravão e abriu Agora onde é Ele morreu? Ué, ele não morre Vamos ver Vamos ver mesmo Aqui E... E... Tchau, tchau, tchau! Das pertas aí, dá Socorro, socorro Socorro Moho Moho O cara tava com a casa lá, só que eu fechei e ele abriu Morri, agora eu morro Vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu vou me matar Oh, amanhã sabadão Pois é, cara Tá lagado Caiu Por isso que tá lagado O IP do server tá aí, ó da 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 esse é o ip do server na rola Eu tô aqui cara, do seu lado. Cadê? Eu tô toda hora morrendo. Eu tô meio confuso. Deixa eu dar ATP agora. Aqui tá sendo um spawn. Ah, não pega agora. Não pega agora, vocês não sabem nadar. Seus merdos. Não sabe nadar, não sabe nadar. Eu vou morrer. Eu sou péssimo cara, com armas. Eu sou horrível com armas. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá bem complicado meu avião no início. Tá só no início. Depois não tem graça. Todo mundo acha diamante. Faz as roupas e o jogo fica bem chato. Tá complicado porque tá sem abrigo. Tão. E aqui tá sendo espalho. Tão. 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 Tão Ah, é tenso, hein? Tá muito tenso, cara. Tentar sobreviver nisso aqui tá... Onde eu to caloreando? É o nome primeiro? Eu acho que é. Vocês vão tudo queimar agora, seus bichos desgraçados. Pera aí. 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 O louco, tem tudo isso. Não tem árvore aqui. Não tem nada aqui. Tá bugado, cara, esse game, esse server. Assinou tudo as árvores do jogo. O que é isso? Achei de piche aí. Como tá lá com esse mod aí? Morreu? Morreu? Morreu. Tinha uma casinha aqui. Tinha uma coisa que me coloca. Não, pulei com a japa. 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 Você tá voando, cara. Você está morto. Você tá voando. Deixa eu dar TP no cara lá. É... Tá, TP. Opa. Acho que é assim. Eu vou fazer merda. Esmerda. Esmerda. Eu deitei bem nele. Hahaha. Cadê sua casa, cara? Eu dei errado. O TP. O TP eu dei errado. O TP. Isso pode funcionar. Aqui. Tá bugando os blocos. Muito bugando Leva lá o machismo Leva até o seu abrigo Não, não sei usar Estou em live Eu acho que está em live ainda Está em live Está em live Estou em live Espera aí, estou preso Cadê ele? Ah, deve ser por causa disso Está sem o essencial Pode fazer construções grandes com ele Me segue Procure em madeira Eu vou instalar o essencial Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí que eu vou instalar o essencial Não é? Eu vou instalar o fogo Vou instalar o fogo O que é? Se inscreva no canal. Peraí, vou dar um kit pra... 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 Peraí... 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 Peraí, está num lugar muito zoado, cara... Peraí, acho que já instalou já... Não dá, o comando não é suportado... Peraí, tá? Peraí... Pronto... Peraí... 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 Vai ter Não Mas que merda Achei O que é isso? O que é isso? Espera aí que eu vou dar tempo em todos vocês aqui. Acabar com essa... E aí 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 Vamos lá. 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 Dá pra japa aí, a de diamante. Nossa, tá muito óxido. Isso é um ser louco. Esqueci do chat. Foi mal, gente. Como que eu gravo? Como que eu gravo? Eu gravo pelo OBS, cara. Gravo pelo OBS. Escreve lá. Escreve lá no meu canal, que eu vou postar lá. Essa live eu vou postar lá. Essa live eu vou postar lá. O que vocês quer mais? Vamos lá. E aí, eu vou postar 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 lá. As vezes... E aí, eu vou postar lá. E aí, eu vou postar lá. Você vai lá no Minecraft e vai aparecer lá é Multiplayer E lá você coloca a Dilma Não, vai caçar a Dilma Alguém mudaram a pessoa mudaram A Jota não consegue Hummm 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 Joga lá A 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 E A A A Não, não é alcheado não. Isso é uma merda, eu tinha um mapa da hora nele, eu fiquei vários dias sem entrar e eu acabei perdendo e foi a truque. O que eles estão cozinhando aqui? Eles pegaram tudo comida? Ah, não. Depois eu entro. Tá. Tá, vamos... Tchau. 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 Como que é? O que é isso? Tá não? Ah, tá fora Bora construir então Esse nome é complicado, mas... Um, dois, um, 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 um... Um, dois, um, dois... Um, dois, um, dois... Vamos lá. Vamos lá. Aonde você tá, cara? Maninho da live, me dá defio aí. Pato embrasador. Ah, defio. Pato. Underline. Embra... Embrazado. Estiragem é muito mais também. E aí E aí E agora? Dei o comando, o que eu faço? Sim, a gente teve. Um machado. Não ganhei nada não. O cara tá fazendo me levar pro meu caminho, ó. Tá, peraí. Barra, barra. C, Y, L, 5. C, Y, L, 5. Barra, 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 mundo. Da hora, cara. Tá, peraí Ah, zoou a casa dele lá, peraí Vamos construir a vila aí, gente Da hora, mano, o comando Toda vez que eu aperto shift simultâneo, vou dar uma mensagem de erro aqui Peraí É, my server Operator Playlist Eh Ah 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai, gente, vai construir. E aí 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 Fora aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí O azul 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pode construir a minha roupa de vocês Usar criatividade Ans сторону Não, flash, 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 flash. Vou atacar água aí. Balch. Cadê? 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 Agora faz assim, ó. Mostras do lado pra caramba. Lá de... Uma escada. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fez um Fez um mini Jafariz E aí E aí E aí E aí E aí Aí você pega o balde e joga aqui Vira um chafariz Sério, queria virar baitou O papo é esse, cara Deixa eu ver se eu aprendi o comando Wand Aí eu vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Aqui Aí depois eu só venho e dou outra É uma coisa errada Que casa mais maluca é essa? Que casa doida Que casa doida Boa tadinha Que casa maluca Que casa maluca Tadada Tadada Cheia Tadada Um tomou Um tomou Meja mancha Nouro Um problema Desmerado Vou plantar ó, como é que eu plantei aquelas árvores ó Vou plantar isso aqui ó, isso aqui é uma meca de uma árvore Pera aí E 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 aí Só olha Não, não alimenta Mais longe Mais longe E aí 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 É realmente um pé de feijão. É 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 um pé de feijão. Feijão. É um pé de 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 feijão. Salve João. João João Pedro. João Vitor. Forte abraço Vitor Gomes. Foi mal aí Faz uma farm de mod Como assim, Rafael? Não entendi Salve o João Vitor Meu X lindo Tem que matar mais uma Tem que matar mais uma Abre gigante Abre gigante Abre gigante Abre gigante muito Se inscreve lá no meu canal, o link tá na descrição da live Cadê você? Ah, saiu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Live está bem parado, não estou falando quase nada Está me dando sono também Estou bem com sono A BATB RSP RSP Salve Nicolas Beleza cara Se inscreveu lá no meu canal Nicolas Se inscreveu Nicolas Se inscreveu Se inscreveu Cadê o Angel O Angel já está aqui Esse aí é o Angel Esse aí é o Angel Não Esse aqui é o Angel Sapato Está lagando hein gente Barra TP 456 Angel Ele saiu Ele saiu Eu tentei que ele saiu Voltou Ficou da hora cara Ficou maneiríssimo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pato Constrói uma na árvore Pato constrói uma na árvore Ah É a gente estava tentando jogar no modo sobrevivência Não tinha nada muito certo nao Olha ficou da hora Ficou um spawn da hora Toma um banho Ficou da hora cara Obrigado Game Studio, muito obrigado pela inscrição, mas que foto é essa cara? Valeu velho, um forte abraço para você Mas que foto é essa cara? Engraçado demais Quatro, cinco, meia, Angel Quem está sem? Quem está sem o criativo? Quem está sem o criativo? Quem está sem o criativo? Tá, peraí Pim, meia, morte Acho que é um né A, Angel, quatro, cinco, meia Nicolás Patricio, muito obrigado pela inscrição, cara, forte abraço Pessoal Abre o sininho aí pra vocês Tá aparecendo aí na live? O nome? Acho que tá né Apareceu Nicolás Patricio, forte abraço cara Tchau 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 Cadê você, Nicholas? Ah, pera aí, Nicholas RTSP1, opa, é uma coisa errada, deixa eu ver se vocês não entram com um jogo com um nome um pouquinho mais fácil, Nicolás RTSP1, não é, tá Nicholas, pera aí, Nicolás RTSP1, opa, comigo, Nicolás RTSP1, e aí, 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 e aí e aí Tiago Pedro, cadê Tiago? Tiago Pedro, vem aqui com a gente, Tiago. e aí, Tiago, e aí, e aí, e aí, e aí e aí e aí Vamos ver se inscreveu no meu canal Constrói lá, Nicos! Tchau, 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 Tchau Caralho, eu não tô acreditando que tinha uma live ta na live, mãe constrói aí uma casa Ai, que da hora! Vocês são criativos demais! Eu até vou brincar! Slash Art Tchau 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 O que é isso? Tem que ser mais perto, não dá pra ver Vou pegar uma flecha de outra cor Eu vou sair daqui a pouco aqui Tem que ser mais perto Ainda tô acertando, você viu? Brinca Eu vou sair daqui Brinca Brinca Nicolás, Nicolás, é cara showmine Tá assim João, só entra aí João Pedro Só que você já tá aí né João Brinca Brinca Tudo que eu ganhado? Faz lá fora, doido. Faz lá fora, doido. Cadê ele? Nicholas RD SP1 F1 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 Da hora esses comandos, cara Tô morrendo Tchau O cara é tudo doido Acabar com o mundo É só tirar com o balde, eu acho Você está maluco Você está maluco Beleza, até mais Você está maluco 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 Eu estou maluco Quando eu precisava de mim Onde eu estava? Onde eu estava? Onde eu estava? O pato é embrasado Acho que ele cabia, né? Onde eu estava? Steve Gamer Bate P Steve Gamer 1, 2, 3 Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tentar fazer uma torre aqui. Tem que ficar bem simétrico. É aqui, tá, 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 tá. Deixa eu ver. Acho que é aqui, né? Nessa partida aí. É... Então aqui vai ser o centro. Deixa eu ver se é o centro. Isso. Aí eu vou subir. Lá embaixo já tem um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 quinze. Tira esse negócio da mão, vai. Não tá dando certo isso aqui. Tessa parte do meu, hein, tá, tá? Tessa parte do meu. Tessa parte do meu, hein. Tessa parte do meu. Ué, que doido Soltei tudo que estava na mão É, cadê ele, cadê o bloco, cadê o bloco Sem traça, sem traça, sem traça, presta bastante atenção nisso Sem traça, isso E aí 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 E aqui eu vou deixar sem mesmo, e aqui eu vou colocar outra pedra. Ah, eu tô fazendo burrice aqui. A adolescência dá pra fazer isso muito mais rápido, mas eu não sei usar. E aí 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 Aqui eu vou colocar outro. Aqui eu vou colocar tipo aqueles tijolinhos, saca? Não, bloco não. É bloco, não é bloco, tijolo, tijolo, esse aqui. Aqui eu vou colocar outro. Aqui eu vou colocar outro. Não, não deu? Não com dois vezes, não com dois anos. Não dá hora, né? Não com dois anos. 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 Essa aqui é o Angelo aqui, Fabrício. Agora eu vou fazer a escata, vou subir cá a escata, na verdade eu já deveria ter feito, deixa eu ver lá fora, eu quero que ela vá começar por aqui ó. Aqui ó, então vamos entrar por aqui, a escada vai começar aqui, 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 aí só vamos aqui, então tá ali. Tempo aqui, só que aqui, tempo aqui, será que deu certo aqui, tampando ali? Sai mano! Sai meu, sai! Isso não vai fazer! Aqui não deu certo, tempo sempre subir um. Sobe um. Não, sobe. Não! Na verdade aqui sobe. Na verdade tá errado aqui. Aqui sobe. Tá bom. Tá bom. E como fica lá? Tá possível? Tá. Então tá tranquilo. Então sobe um. Tampa aqui. Não. Aí. Tampa. 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 Salve, denpa, salve, denpa, salve, denpa, salve. Obrigado. Como que é aquele negócio? É ferro. Acho que é isso aqui que ele tava colocando ali pela hora, né? Opa. Aqui eu fiz uma cagada. Tá faltando aqui. Tá faltando aqui. Tá faltando aqui. Ficou da hora. Ficou da hora. Vou botar uma plaquinha aqui e escrever assim ó. Ficou da hora. 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 E aí Deixa eu ver uma outra coisa da hora que você pode colocar ali. Acho que eu esqueci de usar o cabelo. Acho que essa cabeça aí não tá bom. Vou colocar branco no bloco. Vou colocar branco no bloco. Ficou da hora. E a boca? Calma. Valeu pela inscrição. Quem é que foi que se inscreveu? Quem foi? Quem foi? Eduardo Boy. Obrigado cara. Faça abraços pra vocês. Como que é o nome do cara que queria? Hellfire. Tchau. 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 E agora? O que nós colocamos na boca? E agora? E aí, Rafael? Beleza, cara? Tô podendo ajudar aqui. Eu tenho que tomar banho. Tô morrendo do sono. Eu tenho que tomar banho. 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 Não, 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 não. E assim ficou pronto. Ah, Rafael, eu sei, sou o Rafael, só que estou começando hoje. E assim ficou pronto. Ah, não, não, não. Ah, é os caras que mostram o YouTube. 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 O cordão ficou top demais Nossa, o cara criou uma pokebola ali Olha o xadrez Olha o xadrez Vou plantar mais uma árvore Deixa eu ver o chat do facebook E ai rafael, raça, raça invul Não, pode entrar qualquer um ai rafael Valeu lucas, eu entro aqui na geleia Dou o gosto mesmo, pode entrar na tela Inscreva lá no canal Opa, isso ai vai aspirar E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Oh, ele explodiu! 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 Ele explodiu! Oh, ele explodiu! Ele explodiu! Ele explodiu! Ele explodiu! Ele explodiu! E até mais!